Nesse vídeo aqui eu vou te falar como você vai conseguir ter um cachorro educado trabalhando o dia todo fora Essa é a grande realidade das pessoas que muitas não conseguem educar os seus cães ou acham que não conseguem porque ficam muito tempo fora, não tem tempo Então eu vou te falar aqui nesse vídeo como você vai conseguir ter tempo para educar o seu cachorro mesmo passando o dia todo fora, eu vou te falar tudo isso depois da vinheta Muita gente acredita ainda nisso, que não tem tempo, não dá para educar o cachorro porque trabalha o dia todo fora mas quando na verdade não é bem assim Essa é a realidade da grande maioria das pessoas que trabalham o dia todo fora e tem pouco tempo de educar os seus cães e mesmo assim conseguem ter cães educados seguindo dicas simples Eu vou te passar todas essas dicas aqui nesse vídeo Mas antes disso, a única coisa que eu vou te pedir é para você já deixar o seu like que isso é muito importante para o canal, para o YouTube entender que esse aqui é um vídeo legal, é um vídeo relevante recomendo esse vídeo para mais pessoas Também já aproveita e se inscreve, se inscreve aqui no meu canal para você estar sempre recebendo as minhas dicas de adestramento, meus vídeos explicativos vídeos com tudo que você tem que saber para você ter um cachorro mais educado E se você quiser saber todas as minhas técnicas de adestramento como educar o seu cachorro da forma certa, de forma definitiva e resolver todos os problemas de comportamento que você está passando com ele dá uma olhada no meu curso completo, Cão Bem Resolvido, que está no primeiro link da descrição eu tenho certeza que esse vai ser o melhor investimento que você vai fazer pelo seu cachorro, beleza? Agora sim, vamos para o vídeo A primeira coisa que você tem que fazer, independente se você tem uma rotina corrida independente se você tem uma rotina leve, tranquila você tem que suprir as necessidades básicas do seu cachorro dentro da sua rotina e tem como você fazer isso mesmo você tendo uma rotina que você passa o dia todo fora eu vou te explicar como mas esse é o primeiro passo, se você não suprir as necessidades básicas do seu cachorro você não vai conseguir educar ele porque muitos problemas comportamentais que os cães apresentam no dia a dia sejam latidos, mordidas, destruição das coisas aquele cachorro que inclusive já está apresentando alguns sinais de agressividade acontecem porque as pessoas estão tendo uma rotina ruim com seus cães e por conta disso o cachorro está ficando desequilibrado, está ficando mal educado eu vou te mostrar aqui como é que você vai conseguir ter uma boa rotina com ele são 5 pontos importantes que você tem que se atentar na rotina do seu cachorro para você conseguir ter um cachorro mais educado você conseguir ter uma rotina saudável e você assim conseguir suprir as necessidades básicas que o seu cachorro precisa o primeiro ponto é a alimentação o seu cachorro não pode ter a comida o tempo todo disponível esse é um dos maiores erros que tem você vai lá e deixa a comida disponível para o seu cachorro enquanto você sai de casa muita gente acredita nisso, que o cachorro vai sentir fome o cachorro vai passar fome e não vai os cães não sabem quando eles vão comer na natureza você tem que tentar reproduzir isso dentro da sua casa principalmente para o seu cachorro valorizar a comida quando aparecer na frente dele porque se você deixa a comida muito fácil para o seu cachorro o tempo todo disponível, ele vai banalizar, ele vai enjoar então você tem que colocar a comida para o seu cachorro sempre antes de sair e quando você volta tem que casar na sua rotina então a primeira coisa que você vai fazer no seu dia é isso antes de sair de casa, coloca a comida para o seu cachorro ele tem que comer, o cachorro não comeu, pega a comida, aguarda ele vai oferecer só quando você voltar de casa, guarda, eu saio de casa 7 da manhã, volto 7 da noite, não tem problema o seu cachorro vai ficar esse período sem comer e aí quando você oferecer a comida para ele no próximo horário ele vai estar com mais fome, mais apetite ele vai começar a valorizar a comida a partir daí você tem que fazer isso com a alimentação do seu cachorro porque vai ser importante para você seguir os próximos passos que eu vou te passar aqui um segundo passo muito importante é você gastar energia do seu cachorro essa é uma das necessidades básicas que todo cachorro precisa e muita gente não faz isso antes de sair de casa você tem que antes de sair de casa, fazer um bom passeio com o seu cachorro meu cachorro é filhote, não pode passear, não tem problema você gasta a energia dele em casa acaba de guerra, joga bolinha, brinca com ele, correndo com ele pela casa treina comandos de obediência básica então você gastar a energia física do seu cachorro é muito importante você tem que fazer isso antes de você sair de casa essas pessoas que deixam o cachorro o dia todo em casa ou se você não gasta energia, volta, tem alguma coisa destruída o cachorro roeu alguma coisa, o cachorro ficou latindo o tempo todos os vizinhos estão reclamando, por quê? Porque esse cachorro ficou cheio de energia para gastar o dono não gastou energia dele e ele começou a extravassar durante o dia essa energia na casa então você tem que prestar muita atenção nisso sempre gastar energia do seu cachorro para você ter um cachorro menos destrutivo, mais equilibrado mais tranquilo de forma geral mais zen o seu cachorro então o gasto de energia faz muita diferença o tempo que eu tenho que passear com o meu cachorro o tempo depende muito do porte, da raça do cachorro no geral assim uma meia hora, 40 minutos se você fizer um bom passeio, não é aquele passeio que você fica parado é para o seu cachorro voltar para casa cansado eu sempre falo para os meus alunos isso o passeio bom é aquele que o cachorro volta cansado para casa volta tranquilo então você tem que ter essa rotina que o seu cachorro diga a energia que vai fazer toda a diferença um terceiro ponto são os brinquedos se o seu cachorro não tem brinquedos para se entreter se você oferece até brinquedos para ele e ele não brinca ele não cria vínculo com os brinquedos você também está oferecendo os brinquedos errados o cachorro precisa de brinquedos para se entreter ainda mais que ele vai ficar o tempo todo dentro de casa sem nada para fazer se você não oferecer brinquedos é claro que ele vai fazer alguma besteira então você tem que tomar muito cuidado com isso porque o que eu vejo que as pessoas fazem é deixar os brinquedos o tempo todo disponíveis às vezes estão colocando até os brinquedos certos para o cachorro mas estão deixando o tempo todo disponível por isso que o cachorro não brinca, por isso que ele não interage então o que você tem que fazer? eu gosto muito de fazer esse esquema que eu vou te explicar aqui eu sempre ofereço dois brinquedos de manhã dois de tarde, dois de noite rotacionando quando eu coloco os novos eu tiro os antigos porque assim seu cachorro vai estar sempre criando interesse pelos brinquedos então você vai sair de casa pela manhã os brinquedos, tinha dois brinquedos do seu cachorro de madrugada vai tirar esses dois e vai oferecer outros dois na parte da tarde seu cachorro fica entretido com brinquedos novos caso ele queira roer alguma coisa ele vai roer esses brinquedos minha berna é que brinquedos são esses? vou te mostrar alguns que eu gosto aqui ossos muito bons, todo cachorro adora subprodutos de origem animal osso, chifrezinho, casco também é bom traquédia de boas, esses subprodutos são incríveis todo cachorro ama, brinquedos recheáveis você coloca aqui uma frutinha, uma banana, uma manga, uma maçã e aí você coloca até o talo que congela pra durar mais tempo o cachorro fica aqui lambendo tentando tirar o recheio de dentro ótimo pro seu cachorro passar o dia funciona super bem também ainda mais pro dia quente brinquedos de nylon são brinquedos resistentes eu gosto muito de pegar esses brinquedos aqui pra dar um cheiro nele esfrega uma banana aqui uma fruta, uma manga um patezinho de cachorro eu congelo também eu vou lá e depois ofereço pro cachorro então isso aqui vai te ajudar muito você oferecer os brinquedos certos rotacionar em uma frequência boa porque assim seu cachorro vai criar interesse você vai conseguir ter um cachorro educado isso vai te ajudar muito pro seu cachorro não destruir as suas coisas porque você vai estar oferecendo coisas atrativas coisas novas então caso seu cachorro queira roer alguma coisa queira se entreter com alguma coisa ele vai ter esses brinquedinhos aqui uma outra coisa sobre destruição muito importante caso você não saiba esteja passando por isso com seu cachorro que seu cachorro precisa de um ambiente controlado o que é esse ambiente controlado? é um cantinho que você vai dar pra ele quando você não puder supervisionar então você vai sair de casa se você não confia no seu cachorro ele tem que ter um cantinho pra ele pode ser uma cozinha, uma varanda, um quartinho um cercadinho que seja se você quiser improvisar algum cantinho na sua casa coloca aqueles portõezinhos retráteis que a gente coloca assim na parede pra dividir o espaço do cachorro e assim não vai ter acesso ao resto da casa você vai conseguir ter essa segurança essa tranquilidade seu cachorro não vai destruir a sua casa inteira beleza? repare que todas essas dicas que eu estou te falando que você consegue fazer enquanto você está em casa os momentos que você está em casa então antes de você sair de casa você vai fazer essas coisas alimentação, gás de energia físico brinquedo você vai deixar pro seu cachorro voltou pra casa você vai fazer mais um ciclo desse alimentação, gás de energia, brinquedos maravilha o que é importante além disso? é importante que você não fique colado com o seu cachorro quando você estiver em casa exatamente uma das piores coisas que tem se você quiser um cachorro equilibrado é você ficar colado com o seu cachorro o tempo todo você não pode acostumar o seu cachorro ah, ficou o dia todo sozinho aí eu volto pra casa o tempo todo comigo porque você vai estar dando uma bomba de atenção pra ele e depois vai estar frustrando ele o dia todo com a sua ausência então, o que você tem que fazer é sempre também dar momentos de independência pro seu cachorro quando você estiver presente dentro de casa então, o povo vai dar comida pro seu cachorro dentro de um comedor lento dentro de uma pet ball dentro do potinho dele vai comer sozinho vou dar um brinquedinho recheado pro cachorro vai ganhar outro ambiente também isso é importante pro cachorro começar a ver que ficar sozinho com você em casa também é uma coisa boa e não ficar sofrendo na sua ausência entende? porque as pessoas erram muito nisso oferecem uma rotina pro cachorro de ir pra pego de ficar o tempo tudo junto e na hora que o cachorro fica sozinho não fica então, é importante que você sempre estimule a independência do seu cachorro dessa forma fazendo esses exercícios de independência colocando o cachorro pra ele ficar sozinho sempre oferecendo coisas boas pra ele pra ele ver benefício nisso um quinto ponto fundamental e muito importante e que muita gente fala ah, não tenho tempo ah, não vou conseguir fazer mas eu vou te mostrar como você vai conseguir fazer que é treinar a obediência básica não importa se você tem uma rotina corrida não importa a rotina que você tem com o seu cachorro você não precisa de tempo extra pra treinar o seu cachorro você vai usar o tempo que você já passa com o seu cachorro pra treinar ele Bela, o que você tá querendo dizer? o tempo que você chega em casa o tempo que antes de você sair de casa o tempo que você fica mais tranquilo você já tem que alimentar o seu cachorro você já tem que fazer alguma coisa com ele nesse tempo que você vai lá e você vai dar um treino pode ser até no horário de alimentação o cachorro tá começando a treinar é legal que você treine No horário da alimentação Porque o cachorro vai estar motivado, vai estar com apetite Vai estar querendo treinar e vai ser muito mais fácil Você trabalhar essa obediência básica dele No horário da alimentação Então pega uns granzinhos de ração, pega um petiquinho Já começa a fazer os treinos Ou até mesmo pode fazer em outros momentos também Não precisa ser no horário da alimentação Mas o que eu estou querendo te mostrar nesse vídeo aqui É que você consegue casar a sua rotina com a rotina do cachorro E conseguir ter uma rotina saudável com ele Independente se você tem uma rotina corrida Uma rotina mais fácil Porque essa foi uma rotina que eu já elaborei para milhares de famílias Dentro do meu curso que eu me resolvi E lá dentro do curso, além dessas dicas que eu estou estudando Eu já dou várias outras dicas para você conseguir melhorar ainda mais O comportamento do seu cachorro Por isso que é muito importante você estar lá dentro do curso Porque você vai ter contato com outras pessoas Que passam pelos mesmos problemas que você está passando no cachorro Pessoas que às vezes tem uma rotina até mais corrida do que a sua E conseguir educar seus cães Então esse networking faz muita diferença O meu suporte também faz muita diferença Para eu conseguir te ajudar lá dentro em tudo que você está precisando Beleza? Então não perde essa oportunidade Clica no primeiro link da descrição Entra no curso que eu venho resolvido Para eu conseguir te ajudar lá dentro E deixe seus comentários aqui Você tem uma rotina corrida com o seu cachorro? Tem algum treino? Alguma coisa que você não conseguiu ensinar para ele Por conta disso da rotina? Me fala aqui nos comentários que eu quero saber Para eu conseguir quebrar a sua objeção Mostrar que é possível Mostrar que qualquer pessoa consegue ter um cachorro educado Mesmo com uma rotina muito difícil Show? É isso, estamos juntos É só o começo